Chega-se novidades, a música em qualquer hora No beat on the track Puta e cake O que tá acontecendo hoje em dia eu brotar da medo A ganância mudou muito os sentimentos Pessoas matam, mas eu nem quem tem medo Isso tudo só por causa do dinheiro Zambi, 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 ah Teus filhos estão embora a se perder Zambi, 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 ah Teus filhos estão embora a se perder O que tá acontecendo hoje foram encontrados mortos no interior deste tanque d'água Em casa da vizinha Teresa Semão, a mãe dos meninos, não compreende a forma como morreram as crianças Uma vez que as deixou a ter A ganância, mano, mano, tira a vida só por causa do bom que és Façam aspecto, não mento, vivos matando, não sei o porquê Necessitada dessa vida, tá bem duro, nós tamo a sofrer Não é nosso, nunca importa, porque eles só querem cheiro consumir O amor já não existe, o dinheiro fala mais alto Isso, eu vou comer, vou rezar, eu vou ganhar zambi Não canto pela minha, eu vou cantar por toda a nossa Aqui, na terra, tá dura, eu vou consumir toda a nossa Gana é bem-sing, eu vou escolher zambi, te ouvir O que não graça acredita, eu vou O que acontece através de mil Agora, o teu nega através de grana e fama Agora, não é só prosseguir Gana zambi, zambi O teu fê do que é seu eu Tá como running no stanie, essa live tipo filme Quem duvidau, de logo já acrediteu Tala pro nega, sempre mais falou Em TV fantasy, nega mudou Contente a cena, desabençou, uou uou O que tá acontecendo hoje em dia é brotada a medo A ganância mudou muito os sentimentos Pessoas matam, mas já nem sentem medo Isso tudo só por causa do dinheiro Zambi, zambi, zambião Teus velhos tão bora se perder Zambi, zambi, zambião Teus velhos tão bora se perder Realidade lamentável que estamos a viver Sofrimento do outro hoje em dia já ninguém quer saber Coraços viram num pedra, moram pra cima já ninguém tem Desse jeito já não sei como é que vamos viver Tiram vida de pessoas por dinheiro e acham normal Coração viram e batem, dizem assim eu não sei demais E essa canácia, o que tá fazendo já não é normal Todo mundo se perdeu e muitos se deixaram levar Já não existe empatia, mente de muitos fazia Essa é a triste realidade, essa é a realidade que parece mentira Já não existe mente, mente de muitos fazia Essa é a triste realidade, essa é a realidade que parece mentira A ganância vê-se que esse mundo tá no fim O amor já nem faz sentido, por dinheiro tão a nos trair A ganância me protege nesse erro, não quero cair Muitos fingem ser amigo, por frente e por trás tão a nos trair A ganância, no lar, manda o teu filho Porque amanhã ninguém sabe O que tá acontecendo hoje em dia brota da medo A ganância mudou muito os sentimentos Pessoas me matam, mas já ninguém tem medo Isso tudo só por causa do dinheiro Asso que abalou os munícipes de Tabatón Duas crianças, uma de quatro e outra de apenas dois anos de idade Foram encontradas mortas no interior de um tanque de água Muito obrigada